O consumidor tem até a próxima segunda-feira, dia 18 de agosto, para dar sugestões sobre o que pode melhorar nos rótulos dos alimentos. O objetivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é tornar mais claras e precisas as informações sobre ingredientes que podem causar reações alérgicas ou intolerância alimentar, como o ovo e o leite, por exemplo. Até esta semana, a consulta pública recebeu mais de 2.600 contribuições dos cidadãos. Para participar, basta procurar o link de consultas públicas no site da Anvisa e preencher o formulário. A consulta sobre a rotulagem de alergênicos em alimentos é a de número 29. De Brasília, Ana Gabriela Salles.